Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de Matemática, Jogo do Maior Número. Aula do dia 1º de outubro, páginas 17 e 22. As crianças representadas a seguir estão jogando o jogo do maior número. Observe as cartas que cada uma sorteou e ajude-as a escrever o maior número no quadro de valores do lugar. Depois, responda as questões propostas a seguir. Então, vocês vão olhar aqui, tá? Vão ajudá-las a colocar os números nesse quadrinho de valores do lugar. Escreva na ordem crescente, do menor para o maior, os maiores números encontrados. Quem venceu a partida? Qual o maior número possível de se compor nesse jogo? Qual o menor número possível de se compor nesse jogo? Observe os números escritos nos cartazes das crianças na fotografia. Em seguida, responda as questões propostas. Os números estão escritos em sequência? Sim ou não? Qual o primeiro número da sequência? A sequência aumenta ou diminui? Qual o padrão que a sequência está seguindo na sua escrita? Cada criança da imagem a seguir segura uma plaquinha com o número de uma sequência numérica. Escreva esses números, sendo que o primeiro é mil e a sequência aumenta de cem em cem. Tá? Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.